1ª LEITURA Livro do Êxodo Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus ou embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dedicado ao Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contém, mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor Ainda em contexto de aliança, a leitura de hoje apresenta-nos a primeira formulação do decálogo, a norma pela qual o povo de Deus seguia o meio pelo qual responde à incumbência de ser o que é ou de se tornar naquilo que deve ser. Encontramos, no Antigo Testamento, diversas formulações do decálogo, conforme as diferentes escolas de teologia que as redigiram. A presente versão é de redação sacerdotal, como se nota pelo desenvolvimento dado aos mandamentos sobre o culto e sobre o dia de sábado, consagrado ao Senhor. Os dez mandamentos fazem parte da bagagem moral inserida no coração de todos os homens pelo Criador. Exprimem a chamada lei natural, sentida e admitida por todas as morais. Foi Deus quem pôs no coração humano estes princípios, estas tendências e este sentido de bem e de mal, no que se refere às nossas relações com Deus e com o próximo. Por isso, são comuns as diversas culturas do Médio Oriente. E não só, Israel teve o privilégio de recebê-los diretamente de Deus, na teofania do Sinai. Foi um ato de predileção de Deus para com o seu povo, que também pressupõe maior responsabilidade e fidelidade no seu cumprimento. Médio Oriente